Galera, recentemente nós trouxemos um vídeo aqui relacionado a um vazamento de Dragon Ball Sparking Zero mostrando alguns personagens que não foram anunciados ainda e cuja quantidade mostrada ali supera a prevista de bonecos que chegarão no lançamento do game. E recentemente nós tivemos mais uma informação publicada aí que pode ter confirmado esse vazamento e é justamente isso que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje. Saudações deles, sou canhão nobre, simbora pra mais um conteúdo de Dragon Ball Sparking Zero aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu like, se inscreve e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema. Acesse o nosso site cambiolo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram os últimos vídeos que publicamos aqui no canal relacionados ao Mortal Kombat 1 trazendo inúmeros detalhes de Cyrex, Sector e Noob Cyborg. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem, beleza meus amigos? Então, vamos que vamos, porque eu já tô na matéria aqui do site Insider Game pra poder mostrar pra vocês falando justamente desse vazamento que cobrimos em um vídeo recente no canal, como eu acabei de dizer e trazendo essas informações a mais, tá? Vindas aí da mídia física de Dragon Ball Sparking Zero. Então eu vou ler tudo aqui pra vocês na íntegra e logo em seguida eu trago aqui pra vocês as imagens dessa mídia também. Vamos lá, ó. Uma imagem da caixa física de Dragon Ball Sparking Zero apareceu recentemente online e confirmou que o elenco contará com mais de 180 personagens, entre outros detalhes. Acreditava-se anteriormente que o jogo contaria com 164 personagens no lançamento, mas de acordo com a imagem publicada pela fonte confiável de notícias de Dragon Ball Hype, que é um perfil lá no Twitter, né, que a gente não consegue acessar porque o Twitter aqui no Brasil tá fora do ar, há ainda mais por vir. Com o trailer dos personagens GT de Dragon Ball Sparking Zero, a Bandai Namco revelou oficialmente 154 personagens, restando aí 10 slots, como comentamos no react que fizemos aqui, né, no trailer do GT e tudo, a gente até contou os slots vazios que estavam faltando, totalizando esses 164 que eles mencionam no início do texto, mas continuando, ó. Os jogadores especulam que os personagens do vazamento recente preencherão a lista restante e uma variante do Goku Daima seria anunciado como um bônus de pré-venda. Aqui a gente tem o tweet que eu não consigo abrir, mas eu já peguei em outro lugar aqui pra gente poder conferir, né, as imagens da mídia física e tal. Além disso, a case de Dragon Ball Sparking Zero do PS5 confundiu alguns jogadores, pois inclui dois requisitos diferentes para várias categorias. O case de armazenamento diz 100GB no mínimo na parte superior e 65GB no mínimo na parte inferior. Os detalhes de múltiplo jogador também diferem, pois um diz 2 a 8 jogadores de rede e o outro diz 2 a 6 jogadores de rede. Além disso, o case também afirma que o jogo contará com compras no jogo, função de vibração e suporte e efeitos de gatilho. Além disso, a capa de Dragon Ball Sparking Zero destaca dois outros detalhes e a lista, estágios imersivos e episódios icônicos e novos. A contracapa também apresenta uma imagem de um confronto entre Cell e Bios, que muitos jogadores especulam ser uma das instâncias de um episódio da história do próximo jogo. Com relação a outras notícias, confiram os treinos dos personagens da saga Sayajin, Namakuzei, Android, Buu e por aí vai. É que eles estão encerrando basicamente a notícia que eles trouxeram pra gente, né? Então, o que nós temos aqui de informação, pessoal, é... Foram confirmados até o presente momento 164 personagens poderem chegar no jogo de maneira oficial, com base naquela colmeia que nós vimos lá no trailer da saga GT, e nós contamos ali 10 slots faltando, como eu acabei de falar, totalizando esse número aqui que eles disseram no texto. E aí veio aquele vazamento com os personagens que abordamos num vídeo recente aqui no canal, que somados realmente dão mais de 180 personagens. E aí, cara, eu deixei separado aqui o perfil do Kamisama Explorer lá no Threads, onde eles trouxeram essas imagens pra gente, da mídia física do Sparking Zero, que deve estar rolando em alguns eventos aí ao redor do mundo e tal, onde algumas pessoas, obviamente, tiveram acesso a essa capa, puderam tirar fotos e tal, e agora a gente tem essas informações aqui, ó. Abrindo a capa, ampliando pra gente poder ver melhor e tudo, temos Break the Heavens, Breathtaking 3D Dragon Ball Battles e tudo, com algumas imagens in-game aqui do jogo, o Goku utilizando o Kamehameha aqui, temos alguns personagens aqui disponíveis também que já foram confirmados e tal. No entanto, o que conta aqui são essas informações que estão mais abaixo, cara. Vejam só, mais de 180 personagens, ou seja, a mídia física por si só já confirmou que realmente nós teremos mais de 164, que era a quantidade prevista pelos trailers oficiais que estavam sendo mostrados, estágios imersivos, como a gente acabou de ler ali no texto da Insider Game também, né? Algo que já esperávamos e também já vimos nos diversos gameplays que foram apresentados aí, tanto da própria Bandai Namco, né? O gameplay livre ali dos personagens, quanto nos eventos que o pessoal pôde capturar, e aí com relação aos episódios aqui também, que poderemos fazer escolhas e tudo, e aqui, ó, exatamente nesse cantinho, a gente pode ver justamente o que eles mencionam lá no texto também, com o Bills, ó, parado aqui, na frente do céu. Então, isso daqui, cara, pode ter alguma coisa a ver com relação às escolhas diferentes que podemos fazer ali durante a história e tal, que levam pra rumos diferentes, vamos dizer assim, e pode chegar num ponto como esse. Vamos esperar aí pra poder ver realmente como é que isso aqui vai rolar. E aí um pouco mais abaixo, ó, nós temos outras informações, como um a dois players jogando no modo local, ou seja, no mesmo ambiente, no caso, dois a oito network players aqui pra poder jogar no modo online. E aí nós precisaremos de, no mínimo, 100 GB de espaço aqui pra poder instalar o Dragon Ball Spark in Zero. Temos as funções de vibração e tudo mais aqui do sensor háptico do DualSense, né, que vão estar presentes no jogo ali. Inclusive, eu quero muito testar pra poder ver a sensação dos poderes, dos personagens voando, das transformações, das porradas e tal. Acho que vai ficar bem legal no DualSense ali. E aí nós temos aqui também in-game purchases, que, assim como eles mencionaram lá no texto da Insider Game, nós teremos compras pra serem realizadas ali dentro do jogo. E aqui algumas informações que deixaram as pessoas confusas, como eles disseram também. Então é isso, meus amigos. Essas são as informações que foram passadas aqui pelas capas do jogo, né, que eles tiraram fotos e tudo. A gente chegando aqui pro lado, nós temos também a capa do jogo na versão do Xbox, que traz basicamente as mesmas informações, como a gente pode ver aqui. E vamos esperar pacientemente aí nos próximos dias, pois com certeza, cara, deve ter sim mais alguma novidade Dragon Ball Spark in Zero chegando pra gente, em termos de gameplay, de personagens e muito mais, porque ainda falta um tempinho, né, algumas semanas pro jogo chegar. E eu acredito que eles vão trazer mais alguns materiais de divulgação pra gente, quem sabe até mesmo revelando esses personagens aqui que não foram mostrados ainda, após preencher aquela colmeia ali dos personagens restantes e tal. Eles apresentem algo como uma surpresa pra gente, vamos dizer assim, né, embora já saibamos de fato que vamos ter sim mais de 180 personagens no jogo. Agora eu quero muito saber a opinião de vocês, pessoal, com relação a isso. Se vocês estão contentes com a quantidade de bonecos que nós vamos ter aí, poder jogar o Dragon Ball Spark in Zero no seu lançamento e tal. Eu vou gravar os comentários de todos. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho